Espera, parou, não pule, não pule. Se você está atrás de ajuda espiritual, conhecimento espiritual, você está atravessando uma fase difícil na sua vida e está procurando alguém para te ajudar. Eu sou o mago dos mistérios, com mais de 30 anos de experiência religiosa, entre alta e baixa magia. Veja, estou aqui no altar de Lúcifer, vocês podem ver. Esse é o templo de Lúcifer, é o altar de Lúcifer, de magia luciferiana, pactuações. Você está difícil? Está complicado? Conheça melhor o meu trabalho. Clique aí no botãozinho e você será direcionado direto para o meu canal, aonde você poderá tirar melhor as suas dúvidas, tirar suas conclusões próprias, conhecer o meu trabalho e também ter um pouco de conhecimento, que no meu canal eu ensino muita coisa. E precisar contratar os meus serviços, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o meu trabalho. Direcione-se para o meu canal e tire suas dúvidas e tenha mais certeza do que fazer. O mago dos mistérios, este sou eu. O canal é Luz Divina Axé. Axé a todos.